e acaba que a sociedade tem que fazer esse papel de ajudar, de colaborar para a realização desses procedimentos. Mas nós vimos até aí a entrevistada falando da defensoria pública e eu sempre aconselho aqui as pessoas quando têm dificuldades, quando não conseguem determinado procedimento, quando não conseguem determinado medicamento, a procurar a defensoria pública, gente. Por mais que, às vezes a gente sabe que determinado procedimento demora, mas para quem não tem condições, tem algum lugar que as pessoas podem procurar? A defensoria pública está aí para isso e é justamente por isso que hoje nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a defensora pública, a doutora Rita de Cássia Vendramini, a nossa entrevistada do dia, para a gente falar não só do atendimento na área da saúde, mas do atendimento voltado para a mulher também. Primeiro, doutora Rita, eu gostaria de agradecer a tua presença. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vinda ao RCN Notícias. Muito obrigada. Eu que agradeço. A defensoria está sempre de portas abertas. A gente está sempre disposto a esclarecer. Esse é um dos papéis da defensoria pública. Enfim, eu agradeço e bom dia a todos que assistem o programa de vocês. Doutora, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Hoje a senhora é defensora de qual área? Então, a defensoria pública a qual eu sou titular, ela tem um nome de defensoria pública de atendimento à mulher. Entretanto, as atribuições afetas a essa defensoria não têm exclusividade no atendimento à mulher. Nós atendemos fazenda pública e registros públicos de uma maneira geral. Saúde, tributário, registros públicos. Por exemplo, uma pessoa tem um nome, o nome está errado, precisa arrumar lá o documento, procura a defensoria pública, é lá comigo que vai falar. Todas as questões afetas a Estado e Município, que interessam ao poder público, passam pela minha defensoria regularmente. Além disso, eu faço conflitos de infância e as questões afetas a direitos difusos e coletivos. Então, é uma gama de matérias, todas muito sensíveis e, inclusive, atendimento à mulher. Qual seria o atendimento à mulher afeta a essa defensoria a qual eu sou titular? As questões ligadas à medida protetiva e aos processos criminais em que a mulher foi vítima de violência doméstica ou até violência de gênero. Então, ela chega na defensoria, se ela pretende um divórcio ou a mesma orientação, se ela tem filhos, alimentos, guarda, isso afeta outros defensores que atendem, que é a área de família, mesmo porque o juiz da esfera criminal, ele não vai analisar essas questões de pronto. Embora a Lei Maria da Penha fale sobre que é possível a mulher pedir alimentos e guarda, ainda que provisórios. Então, mas em regra, é assim que funciona. O que vai para a defensoria de atendimento à mulher? Aquela mulher que tem uma medida protetiva ou que solicitou uma medida protetiva e ainda não foi concedida, a gente analisa o processo em si, né? Tanto da medida protetiva como do processo criminal, que são dois processos separados. Então, quando a mulher vai lá na defensoria, muitas vezes ela quer a revogação. Foi um momento lá, a discussão do casal, e já se acertaram e querem a revogação da medida porque pretendem voltar ao relacionamento. Isso é uma coisa. Isso é possível, é possível. A gente, inclusive, analisa o caso. Não é tão simples assim, chegar a pedir a revogação, já é revogado. A gente analisa fatos pretéritos. Então, tipo, se a mulher já foi vítima de violência outras vezes. A gente faz os encaminhamentos para o CRAM, para o PROMUSE, que é o programa da Mulher Segura, muitas vezes há necessidade disso. Então, são vários encaminhamentos. Nós temos uma assistente social, que é a Edilce, que também faz esse primeiro atendimento à mulher vítima de violência doméstica, até mesmo para aplicar um questionário, que existe um questionário objetivo, que é um questionário de risco. Então, ali ela vai, aplica o questionário e também faz os encaminhamentos devidos. Então, para o meu gabinete vai a questão jurídica mesmo. Então, se for alguma coisa de assistência social, muitas vezes a mulher não consegue se livrar do relacionamento, porque depende financeiramente. Às vezes a dependência nem é financeira. Às vezes é ela mesma que comanda a casa financeiramente, mas tem uma dependência emocional. Então, daí entra o CRAM, né? Para poder fazer o atendimento psicológico a essa mulher. Nós trabalhamos em rede. Três Lagoas funciona bem em rede. Então, muitas vezes chega a mulher lá na defensoria e ela está sendo perseguida pelo cidadão, já tem uma medida protetiva e ela não sabe mais o que fazer. Então, a gente aciona o Promuse, né? Muitas vezes aciona a delegacia da mulher. A doutora Letícia, o tempo todo a gente tem contato pelo WhatsApp. Então, a rede funciona bem assim, sabe? Então, é um pedindo para o outro e é feito na hora o que é preciso. Quais geralmente, doutora, são os principais casos de atendimento à mulher dessa defensoria? Que as pessoas vão lá em busca do quê? É. A maioria vai pedir a revogação da medida protetiva. Eu tenho que ser bem sincera. É bem isso. Muitas procuram para ter o acompanhamento, porque a defensoria de atendimento à mulher, ela pode participar do processo sendo assistente da acusação, porque no processo criminal tem o Ministério Público que defende a sociedade. Ele é o órgão acusador. Em tese, ele está do lado da vítima, né? Em tese. Por quê? Porque como ele defende a sociedade, ele tem que verificar se aquela situação realmente ocorreu ou não. A defensoria de atendimento à mulher, ela defende a mulher. Ela dá voz e vez para essa mulher. Se o interesse dela é que esse cidadão não seja condenado, enfim, ela tem que ser ouvida dessa forma, né? É bem verdade que isso vai ficar a cargo da decisão judicial ao final. Mas, assim, o nosso papel é dar o direito da mulher falar em juízo, né? E não ser ela julgada, né? Porque a mulher passa pelo julgamento, inclusive, e muitas perguntas que são feitas a gente percebe. Então, a mulher, a defesa da mulher, ela serve para isso. Porque um órgão acusador já existe. Quer dizer, então, que muitas mulheres vão lá na defensoria em busca de medida protetiva de ajuda. Só que depois também vão lá para solicitar a retirada dessa medida protetiva. Sim, e é direito dela, né? Eu entendo que o Estado não tem esse poder todo de controlar a vida da mulher. O que a gente tem é que salvaguardar os direitos dela. Então, de dar mecanismos para que ela veja se ela está num ciclo de violência doméstica e, às vezes, ela não enxerga. Então, é para isso que tem os profissionais específicos, né? Porque, doutora, hoje na delegacia, muito como antigamente as mulheres iam registrar um boletim de ocorrência contra o marido, o companheiro, e depois iam lá solicitar a retirada do boletim. Hoje já não existe mais isso. Mas na defensoria, em relação à medida, ela consegue? Consegue. Consegue. Alguns casos, a gente já percebe, já pede a revogação de pronto. Outros casos, a gente encaminha. Antes, tem que passar pelo atendimento do CRAM. Quando a gente vê que o caso é mais grave, que a situação é mais grave, que essa mulher pode estar numa eminência de um feminicídio, de alguma coisa muito pior, a gente encaminha e não pedimos a revogação, enquanto não passar pelo atendimento psicológico. Então, isso existe. É um atendimento muito subjetivo, sabe? Qual que é a média de atendimento, doutora, nessa defensoria? Nessa defensoria específica, porque eu não trato das questões de guarda, alimentos e divórcio, porque isso é o carro-chefe da defensoria, na realidade. Eu atendo em média de 15 mulheres por semana. Por semana. A maioria é pedindo revogação. A revogação da medida. Isso. Recentemente, a gente até divulgou aqui que foi criada agora uma vara da violência doméstica. Como que vai funcionar, doutora? Isso é importante? Trabalha em conjunto com a defensoria pública? É, sempre tem todos os atores, né? Então, a defensoria, o Ministério Público e o juízo. E a OAB também, né? Que são os advogados que também... A defesa da mulher não é exclusiva da defensoria. A mulher, que tem condições financeiras, inclusive, ela tem que procurar uma advogada, né? Um advogado da cidade, que se ela tem interesse nessa defesa da mulher. A criação dessa vara é um avanço, com certeza. Mas ainda não é o ideal. Por quê, doutora? Porque eles acumularam infância, todas as matérias, com a violência doméstica. Não é uma exclusiva violência doméstica. Não, não é. Infância... E violência doméstica. E violência doméstica. Isso. E a infância, eles atribuíram todas as matérias. Tanto a parte de atos infracionais, que é o criminal do menor, né? Como a parte cível, que seria a adoção, perda ou suspensão do poder familiar. Então, eu entendo que é uma vara bastante pesada ainda, para o juiz que for assumir. Mas o que é bom? A especialização, né? E concentração daquela matéria num juiz específico. Aí você sabe qual é a linha de posicionamento daquele juiz. Porque até então, nós tínhamos três varas criminais que atuavam nessa área defesa da mulher. Então, um juiz tem um posicionamento. Eles têm essa independência. Assim como nós também temos a independência funcional, o juiz também tem. Lógico que a gente segue a legislação. Mas existe uma interpretação que isso não tem como tirar, né? Nós somos pessoas, né? A gente tem vivências. Enfim, mas a tendência é super aperfeiçoar. Eu estou com bastante esperança e expectativa no funcionamento que já foi criado. Agora, a gente não sabe qual vai ser o juiz titular, porque ainda não tem esse juiz titular. E como que ele vai conduzir a vara, né? Porque a gente depende disso também. Doutora, agora falando da vara da Fazenda Pública, né? Da área da saúde. A gente sabe que muitas pessoas procuram a Defensoria Pública e a gente tem relatado aqui muitos casos de pessoas precisando de ajuda, principalmente crianças. Como tem sido a procura na Defensoria por atendimentos cirúrgicos, por medicamentos em relação à saúde pública? Olha, eu tenho visto até um aumento ultimamente, sabe? Nós temos um caso muito emblemático aqui na nossa comarca, que é a questão da neurocirurgia e vascular. Neurocirurgia eu atendo quase todos os dias, sabe? É bem verdade que nem sempre vira processo judicial, né? A gente, o volume de pessoas que a gente atende não é proporcional ao número de ações que a gente precisa ingressar. Muitas vezes a pessoa precisa de uma orientação, ela foi no lugar errado, falta ela passar por... Porque assim, o SUS, ele tem um regramento. Se você não estiver na fila do SUS, o SUS não sabe que você está precisando daquele tratamento. Então, muitas pessoas saem do atendimento médico, não entregam a documentação onde tem que ser entregue para colocar no sistema de regulação e já vai para a Defensoria. E nós estamos de mãos atadas nesse caso. Por quê? Porque não há interesse jurídico de um processo para eu acionar o poder público na medida que ele não tem conhecimento que aquela pessoa está aguardando ou por um tempo excessivo ou houve uma negativa de atendimento. Por exemplo, na área vascular, alta complexidade ambulatorial. Essa pessoa vai para um limbo porque eles não têm como inserir no sistema porque não tem o prestador de serviços. Então, é uma questão que a gente já está analisando junto com o Ministério Público, até mesmo por uma ação civil pública. Porque não pode, não dá. Então, as pessoas que conhecem o nosso trabalho nos procuram, mas muita gente está esperando em casa. Então, cirurgia vascular ambulatorial vai ficar esperando porque não tem o prestador. Então, o que eles dizem? Ah, se for internado mediante core, transferência entre hospitais, essa pessoa é internada. Só que se ela for internada pelo médico aqui que vê que é uma questão de urgência, chega em Campo Grande para o atendimento. O médico de lá fala, não, o seu caso é ambulatorial, não é de urgência e emergência. Dá alta para essa pessoa e essa pessoa retorna. Então, assim, é uma coisa muito estranha, sabe? Não oferece esse atendimento em Três Lagoas? Não, só média complexidade. Alta complexidade é só judicializando. E a outra questão é a neurocirurgia. Existem excelentes médicos, vascular aqui, excelentes médicos. Mas eles só podem atender na média complexidade. Na alta complexidade só se eu ingressar com ação judicial mesmo, que acaba sendo os médicos que já atuam também. Mas por que o município não oferece o estado, enfim, esse serviço, esse procedimento? Então, eles estão em estudos, né? Eles estão em estudos para verificar essa questão, né? Porque a alta complexidade decidiu que não é feito aqui. É feito pelo município de Campo Grande, normalmente é Santa Casa. Então, a pessoa chega lá, bate lá. É ambulatório, o médico de lá entende que não é caso de urgência e emergência. Se a é ambulatorial, ele devolve o paciente, né? E o paciente, lógico, a tendência é nos procurar e nós ajuizarmos a ação. Mas nem todo mundo nos procura. Para você ter uma ideia, esses dias eu oficiei o município para saber a quantidade de pessoas que precisam de atendimento na alta complexidade ambulatorial. Eles não têm esse número. Por que não tem o número? Porque não é colocado em sistema algum. Então, é o que eu chamo que está num limbo. Então, a gente precisa resolver essa questão. A neurocirurgia é outra bastante complexa aqui na cidade. Porque atendem, tem excelentes profissionais na média complexidade. Agora, é um procedimento que, classificado como alta complexidade, vai para o atendimento em Campo Grande. Eu entendo que Campo Grande já está sobrecarregado, né? Então, aí vai para uma fila. E essa fila é interminável. Exato. Se tem um hospital regional aqui que construíram para isso, tem que... Então, é. Exatamente, é. Então, a última notícia que eu tive da secretaria, que eu tenho que elogiar, porque a secretária atual, ela faz um trabalho brilhante. Dos que eu vi até hoje, ela é uma pessoa acessível. Ela vai até onde dá também. Eu entendo isso. Mas a última notícia que nós tivemos é que são 60 procedimentos da neurocirurgia por ano. E tem uma fila enorme de pessoas há anos esperando a neurocirurgia, né? Que são aquelas questões mais complexas da coluna, né? A gente acaba até entendendo um pouco da questão da saúde, de tanto ver laudos assim, né? Mas, enfim, a gente está fazendo o nosso papel. É um trabalho meio de formiguinha. Não é uma coisa tão simples de resolver, porque demanda a máquina pública num todo, né? E junto com o Ministério Público, a gente está conversando. E, se Deus quiser, a gente vai tentar resolver isso. E quais são os outros casos que as pessoas têm procurado vocês por conta da saúde pública? Medicamentos? Sim, medicamentos oncológicos é bem comum, né? São medicamentos de altíssimo custo. E tem conseguido. As pessoas demoram pouco, mas tem conseguido. Né? É esse tipo de coisa. Insulina agora até diminuiu bastante. Antes tinha um volume bastante grande de pessoas que procuravam. Mas, pelo jeito, deu uma normalizada, porque a procura já não é tão grande. São mais medicamentos que não estão na lista do SUS. Então, aqueles medicamentos para colesterol, que aqueles que o poder público oferece já não surtem efeito naquela pessoa. Medicamentos cardiológicos, que aqueles medicamentos da lista do SUS já não surtem mais efeito. Eles têm procurado e a gente tem judicializado essas questões. É um pouco mais difícil de conseguir medicamento fora da lista do SUS. O médico tem que justificar, assim, pormenorizadamente para que a gente possa ter sucesso na ação. E nós temos uma dificuldade que os profissionais de saúde entendam que aquela pessoa que ele está receitando um medicamento que não está na lista do SUS, nem sempre ela pode comprar. E se ela não pode comprar, ele tem que dar um laudo muito bem explicadinho para que ela possa ter esse acesso judicializando. Pois é, doutora. Até a gente vê as pessoas comentando, ah, já fui na defensoria, fala para ir na defensoria, mas demora na defensoria. Mas é o que a senhora está falando. Às vezes tem um laudo muito bem feito pelo profissional médico para que a justiça seja rápida e não demore tanto no caso de procedimentos cirúrgicos. Exatamente isso. Nós dependemos de documentos. Nós não entendemos de saúde. Então, o profissional de saúde, ele tem que elaborar um documento muito bem feito, muito bem justificado para aquela pessoa que está precisando de um tratamento que o SUS não oferece. Por quê? Quando bate no judiciário, vai para um núcleo de apoio técnico. Esse núcleo de apoio técnico, ele é formado por profissionais da área da saúde. Ele vai examinar o paciente? Não. Ele vai examinar documentos. Então, se o documento está ilegível, que muitos médicos escrevem, que a gente mal entende o que eles escrevem, ou um laudo de duas, três linhas, muitas vezes não é o suficiente e eles dão parecer negativo. E os juízes, algumas vezes, com outros documentos que a gente acaba juntando, eles até podem ir contra o parecer, porque não é vinculativo. Mas é uma coisa que dá base para o juiz dizer não. Então, por isso que é importante o documento médico. É o mais importante que nós temos no processo de saúde. É o laudo do médico. Bom, e se fala muito da questão da judicialização. A gente tem acompanhado, não é exclusivo de Três Lagoas. É preciso o poder público começar a oferecer determinado serviço para deixar de judicializar. Porque fica muito mais caro quando vai para a justiça do que se o próprio poder público oferecesse, né, doutora? Com certeza. Com certeza. Minimizaria muito a questão dos custos, né? Uhum. Doutora, aproveitando a oportunidade, sábado vai ter um atendimento voltado aí para as pessoas que não têm paternidade, não reconhecem seus pais. A Defensoria Pública vai estar com atendimento. Até o defensor pediu para que a gente antecipasse. Amanhã a gente vai bater um papo com o doutor Flávio aqui, que vai falar sobre esse atendimento. Mas eu até gostaria que a senhora antecipasse um pouquinho sobre a importância desse atendimento que vai acontecer sábado, até para que as pessoas já possam ir se preparando, né? Aham. Então, esse é um programa que todos os anos ele é oferecido, né? Tem uma data, sempre tem uma data específica para esse atendimento específico, que acontece geralmente aos sábados, né? Convoca-se defensores para esse atendimento, os auxiliares. E as pessoas cujo documento não conste o nome do pai, é o momento de procurar a Defensoria. Na realidade, está de portas abertas todos os dias para pessoas que precisam desse tipo de atendimento. Mas é uma campanha. Então, é o momento da população, de chamar a atenção dessa população que necessita, que às vezes não pode durante a semana, então vai ter um sábado específico para o atendimento voltado a essa questão, né? De regularização da paternidade mesmo. Tanto o pai, como o filho que não tem, o pai que não registrou a criança, ou a criança que está sem o registro do pai, os familiares podem buscar a Defensoria nesse dia. Esse sábado, então, agora, né? Isso mesmo, dia 17. Doutora, quero agradecer a presença da senhora, o espaço está sempre aberto, a gente sabe de tanto trabalho que vocês realizam ali, né? Muitas pessoas indo em busca de vários tipos de atendimento. Então, eu quero agradecer e desejar um bom trabalho para vocês, enfim, para todos os defensores públicos, tá bom? Nós é que agradecemos a deferência de nos chamar aqui, né? Virou, mexeu, vocês chamam a gente. E a gente está aqui para isso mesmo, para esclarecer, sempre que precisar, é só chamar aqui, a gente vem, tá bom? A gente agradece, viu, doutora? Obrigada, obrigada.